Pai Boja, dziękuję Pai. Pai, que sempre, Pai, viste o novo vermelho que foi o novo ano, Pai Boja, que nasce a gente. Novo budovania nasce a gente, Pai. Novo Pai Boja, transformação, Pai, que nasce a gente, Pai. Queremos ir para uma nova dimensão, Senhor. A tua graça, Pai Poderoso, transformação das nossas vidas, edificação das nossas vidas, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Amém. O meu texto principal de reflexão encontra-se em São Lucas 23, começamos do versículo 26 até o versículo 31. Convido-vos a esta, como é que eu vou chamar, esta viagem. Eles aproximam-se de uma viagem já de dois mil anos atrás. Mas continua presente em nossas vidas, em nossos corações. Mas isso é atualizado em nossa vida, em nosso coração. Pedimos sempre as suas orações para mim, para o pastor Antero. E sempre pedimos o modlitro para mim, para o pastor Antero. Porque é uma grande responsabilidade a tradução. E damos também graça pelo privilégio que Deus nos dá para fazer isso. Então podemos ler o texto de Lucas, o nosso texto principal. Vamos ler o texto de Lucas 23, Lucas 23, de 26 até 31. Jesus no caminho de Golgotha. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Serenéu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia a grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus voltando-se para elas disse, filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorais antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Jesus, às vezes, zwrócivam-lhe a eles, disse, filhas de Jerusalém, não chorais por mim, mas chorais por você e por suas vidas. Porque és que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas, as estérias e os ventres que não geraram e os peitos que não lamentaram. Então começaram a dizer aos montes, cais sobre nós e aos oteiros, cobre-nos. Porque se há um madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco. Eu gosto desta tradução João Ferreira. No português temos uma tradução que se chama João Ferreira. Eu amo essa tradução. O cabeçalho é sempre muito interessante. O cabeçalho é sempre muito interessante. Na Bíblia Varsoviana, o cabeçalho diz como tradução que se jovem ou crucificação. Mas aqui Jesus está indo para a crucificação. Mas aqui Jesus está indo para a crucificação. Mas aqui Jesus está indo para a crucificação. do bisco de Giovanni, do Golgote. E então aproveitei este tabessário para também buscar uma reflexão para hoje. E se vocês olhando na história de essa questão, o que se mostrando, eles mechlamam e chocaram o ovo na djeje. Então, vemos por exemplo em provérbios quando estamos a falar de caminho. Vemos em provérbios sim. Quando a fala sobre a crucificação, a crucificação, a crucificação em provérbios. Sabemos que nós sempre falamos de muitos caminhos. Principalmente quando estamos a chamar atenção. Os nossos filhos. Certo falamos sobre a crucificação. Próximo quando levamos a crucificação. A crucificação em provérbios. 14, versículo 12. E na przykład, É uma coisa para nós pararmos e pensarmos e refletimos. Isto livro foi escrito por Salomão. Salomão que pediu grande sabedoria a Deus. E escreve isto para nós. E ele, por meio deles, não escreveu. E ficamos assim a pensar às vezes. Certo. Certo. O que é isso? A caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é amor. O que é isso? O que é isso? Que não é uma droga para o homem. Que não é uma droga para o homem. Que não é uma droga para o homem. Mas a droga para o homem. É uma droga para a crucificação. O homem se coloca em várias situações. Em várias circunstâncias. O homem pode ser mais vulnerável. Em muitas situações. Em várias circunstâncias. Em várias circunstâncias. E é Guiado por alguns amigos. E também pode ser conduzido por algumas camisetas. O homem está com vício de drogas. um vício de álcool, um vício de prostituição, e este amigo começa a dizer, vamos, vamos, isso é muito bom, e de repente o outro amigo dá conta, esta é a segunda parte deste versículo, mas o fim dele são os caminhos da morte, estamos falando do caminho, são muitos caminhos, procuramos caminho na vida para nos sairmos melhor, nós, muitas vezes, procuramos melhor caminho para poder sermos, para poder sermos algumas pessoas acham que o melhor caminho é a noite, casar as pessoas e matamos e recebemos o dinheiro que temos, mas o fim disso tudo, mas o fim disso tudo, é a ferra da morte, São os caminhos da morte. Lemos também provérbios 12 e 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Mas quem se ouve a rádio é sábio. Vai para este caminho, vai para aquele caminho, mas aparece sempre alguém que diz. Não importa qual é a droga que o homem wybira, mas sempre aparece alguém e fala. Não devias andar assim. Não deveria ir para isso. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Vejo muitas vezes aqui na igreja irmãos com bastante paciência. Muita paciência. E aconselham e aconselham. Deus está falando para os corações desses irmãos. dessas irmãos. Dessa maneira vão ajudando outros irmãos. Precisamos ser humildes nisso. Por que precisamos de ser um pouco mais paciência. Se queremos sair do conselho. Se queremos sair-se bem. Se queremos sair-se bem. Se queremos sair-se bem. Então temos que dar ouvidos ao conselho. E assim vamos ser sábios. Mas uma das características é humildade. Provérbios 16, 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até aos seus inimigos, faz que tenham paz com ele. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até aos seus inimigos faz que tenham paz com ele. É uma reflexão para escrevermos um livro. O que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Guarda o teu caminho, meu irmão. Guarda o teu caminho. Se perguntar ao pastor Antero o que significa isto, guardar o meu caminho. O pastor Antero vai logo responder de imediato. E na pewno o pastor Antero vai dizer, na tych messtov, dá-te a sua resposta. Jesus, tenha Jesus como a primeira pessoa na tua vida. Eu, Jesus Cristo como a primeira pessoa na sua vida. Para terminar esta reflexão. Para terminar esta reflexão. Então, para terminar esta reflexão. 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 E vamos lá, irmãos. ять! Olhamos sobre cima. 곳 de上面. uns encontramos Jesus Cristo. Hãi trocamos, usamos a Jesus Cristo. Não tem nada lá embaixo. ni na doida, NhiET forte na danda. Lá está preparado um inferno. Na doida nem há nada menos o ale clima. Então, nos preparamos, preparamos os nossos olhos para olhar para cima. Vamos então para a segunda reflexão. Na segunda reflexão, é o começo do versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo e puxeram-lhe a cruz as costas, para que alevasse apoie Jesus. Do Ucaxa 23, gdzie citaliśmy, versículo 26, a gdy go prowadzili, já tímali nějakiego Simona Cerejskiego, Cerejstika, proszę, to, który szedł z pola. E voali na Nego, włożyli na Nego krzyż, aby go nosził za Jezus. Precisamos de nos ajudar. Potrzebujemy nas ająć, pomagając. Em todas as esferas da nossa vida. Wcajem dziedzina naszego życia. Mas também precisamos ajudar a igreja. Ale też, również, potrzebujemy pomagasz kościoła. A nossa igreja não prega sobre dinheiro. Nasz kościoł nie goszy pieniędzy. I to jest bardzo dobre. Mas, temos que ver o exemplo da igreja, das primeiras igrejas. Ale powinniśmy patrzeć i brać pod uwagę, o krzypad, o krawotni kościoła. A igreja primitiva. Muito obrigado. Temos que ter o exemplo da igreja primitiva. Powinniśmy brasz pod uwagę, o krzykwady, o krzykwady, o krzykwady. Prywotnego. E então, vamos ver que a nossa igreja é rica. I, węc w taki sposób, dowidziemy się, że nasz kościoł jest bogata. Mas, se nie możemy nos ajudar, uns aos otrzym, ale jeśli nie umiemy, nasz ają sobie pomagat, i nie możemy ver as necessidades que a igreja tem, i podemos tamęm ajudar, i nie będziemy patrzeć na potrzeby, które ma kosztu, nie możemy pomagat, Pastor Antoro, não precisa dizer, que há alguma coisa que falta. Pastor Antoro, não preciso dizer, que brakuje czegoś. Os nossos olhos vejam muito bem. Nasze oz vejam doskonałe. Nós vamos lá na cozinha, depois voltamos aqui, depois vamos ali, e há muita coisa que nos falta. Idziemy do kuchnia, chodzimy, chodzimy do kastrola e widzimy, że várias coisas que brakuje. Podemos ter a iniciativa. I możemy mieć tego iniciativa. David disse, que Senhor não retira de mim esse espírito voluntário. David pomiędzy nimi piszeł i mówił, Panie, nie zabieraj ode mnie ten duch, który jest ochotę. Esse espírito kreativo. Ten duch, który jest kreativny. I precisamos ser kreativos. Potrzebujemy, powinniśmy być ludźmi kreativnymi. Porque o espírito santo em nós jest kreativo. Ponieważ duch święty w nas on jest kreativny. Então, quando vemos que há alguma necessidade, więc kiedy pedimy, że jest jak się potrzeba, então dissemos, więc mówimy. Às vezes chega 20 złoty. Czasami 20 złoty. Às vezes chega a 6 złoty. A czasami esporcie 20 złoty. Às vezes mas do que isso. Mas a Biblia tamén garante ale pismos fente nao wadduje. i quando vemos em Malaquias i kiedy citame w Mala reasha. Ten o texto já preparado em polaco, mas em portugues não. portugues quando vemos em Malaquias 3 10 a uma promessa muito grande para nós. Temos que abrir os nossos olhos espirituais. abris o nosso coração e entender o segredo que há aqui. E quando compreendemos este segredo que há aqui vamos ver que somos ricos. Assim era a igreja primitiva. Somos ricos quando não nos falta nada. não é quando temos muito 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 mas quando todas as necessidades são correspondidas. E lemos então Trazei todos os dízimos à casa de tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois faze prova de mim. É o Deus que está falando para nós. depois faze prova de mim. É um desafio para nós. é uma grande graça que Deus tem aqui para nós. E é um grande desafio também para nós. Mas nem sempre o pastor Bernardo consegue aderir a este desafio. preciso joelhar, orar. É que Deus abri o nosso coração. E depois faze prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos. novo pan já tem tempo. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que de tal vos advenha a maior abastança. palavra derramar, derramar. Da sua vene derramar. Não é dar um bocadinho, Deus não me dá um bocadinho, não. Não, derrama, derrama. Derrama. por favor, orem e estudem esta palavra. Proszę a vás, módlcie e rozmyslajcie w tym słowem. Para que Deus abra as portas da nossa igra. Abre Bóg mogu te dar drzwi dla Kościoła. Vemos aqui que Jesus ia no caminho do Golgota. Viene tu marca do seco te chego do seco sustego de Pan Jesus rodil droga do Golgota. Com a cruz. Jesus estava como homem e como Deus também naquele momento. E viram que Jesus estava cansado. E salvajil de Pan Jesus na idade tem moment bar des men jone um certo Simão Sireneu e pere Simona Simona Sirene Tica estava vindo do campo frances e pediram lhe que ajudasse e proshe lhe abes mogu pomagat é muito lindo isso quando Jesus mostra que este exemplo é esse por caso vane porque Jesus tem chica que quer dizer que no nosso caminho é todas nas droga vão aparecer sempre pessoas que nos vão ajudar Deus vai mandar sempre pessoas para nos ajudar Bóg sempre vai sempre pediram pessoas para nos ajudar estou na Polónia há 23 anos já estou na Polónia já já 20 anos às vezes vocês me vejam a gritar glória a Deus aleluia às vezes vocês ouçam ouçam que eu estou na costeira e grito muito gostoso dê Pano ou aleluia não é por acaso não torneia se paco fui asilante já viu é é já viu asilante mas tive sempre muitas pessoas no meu caminho trabalhei em muitas profissões aqui até que chegou o momento que alguém deu uma oportunidade acho que quando chegou aquele momento que alguém me deu essa ocasião essa pessoa que Deus mandou para o meu caminho está só o que ele buk vici o do mago droga e esta senhora disse-me o senhor ainda é muito jovem não vamos fazer esse tipo de documento para para agravar as autoridades mentir as autoridades não vamos fazer documento para não vamos fazer não vamos fazer mais vamos ajudar e vamos poder se reintegrar na sociedade polaca e darão oportunidade de voltar aos estudos a mesma coisa como estudaram na União Soviética em bolsa de estudos é podobno como eu ensinhei no tempo em em na União Soviética em em Rosja foi a mesma coisa que na Polônia e podobno em em mas as coisas foram ainda melhoras ale a coisa foi muito boa tinha a bolsa dos estudos tinha estupendio para estudar tinha bolsa para viver e tinha também a bolsa de dinheiro para poder alimentar-se e vestir-se bem. Terminei os meus estudios. Hoje sou professor nomeado, nominado. É assim que Deus nos abençoa. É assim também que Deus coloca muitas pessoas no nosso caminho. É um exemplo para nós que não devemos nos concentrar em nós mesmos, mas indo neste caminho de Golgotha, temos que olhar para a direita. A esquerda, levo, em frente e às vezes também atrás. Se não deixamos alguém que está necessitado. E precisamos levantá-lo. É a missão que tem a Igreja. Lembro-me das viagens que fiz em Angola. As diferentes viagens que fiz em Angola. E lamentei muito. Os irmãos aí perderam a visão. Porque não havia ninguém que me pudesse dizer irmão, podemos te dar uma boleia? Boleia, carona? Sim. Ok. Ok. E... 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 Não havia ninguém, não havia um irmão que pudesse dizer, irmão, podemos te dar uma carona? Não. Não havia ninguém que pudesse dizer, que pudessem dar uma carona? Que pudessem te dar uma carona? Que pudessem te dar uma carona? Não. Não. Não havia. Fiquei muito admirado com isso. É... E... É... 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 Eu tenho um vizinho, agora que vive em frente da minha porta há seis meses. Aqui? É... Eu tenho um tempo, eu tenho um tempo, eu tenho um tempo, perto da minha casa. Não sei... Eu tenho aí... 75, 80 anos? Eu tenho um tempo, eu tenho um tempo, eu tenho 80 anos. E... Aí... nos meses de janeiro, fevereiro, sempre batia minha porta para dar uma boleia. É... 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 e oferava-me stop. Eu tenho um tempo, eu posso me enviar. Eu posso sempre levar ao trabalho, porque é... a caminho também do meu trabalho. E sempre me dizia, eu posso levar você para a minha casa, porque é a mesma droga para a minha casa. Mas eu dizia a ela, não, leva-me um pouco mais próximo, porque... aprendi da minha mãe, que... se me dá uma mão, não quer dizer que tenho que levar o braço todo. E... ele me dizia, não, 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 não. E como é que aqui, este vizinho, de seis meses, consegue dar-me boleia? Como é que este vizinho, de seis meses, consegue dar-me boleia? Mas os irmãos lá em Angola, com uma missão especial, que eu fui lá... não conseguiu fazer isso para mim. Precisamos voltar à igreja primitiva. Não é individualmente sermos vicos, não tem significado, que nós, indivíduamente, sermos bogatos financeiros. Mas Deus quer que a igreja, em geral, seja rica. Mas Deus quer que o Senhor seja bogato. É assim que Deus quer para nós. Mas todos os corações têm que estar abertos. Mas todos os corações têm que estar abertos. Mas todos os corações devem estar abertos. Não pode haver pessoas espertas. que só esperam dos outros. Não somos aquilo que o pastor pregou no domingo. ingênuos. Ingenuos. Naivos. Não. Não. Temos os olhos bastante abertos. Porque somos espirituais. O Espírito Santo fala para nós. A conversa com um homem e com uma mulher, depois de dois minutos já sabemos. Então, não somos ingênuos. Mas queremos ajudar. Queremos que a igreja, entre si, ajude-se. Muito orgulhoso. O Espírito Santo, o Espírito Santo, meza ele, que ajudou. E por isso, temos aqui o exemplo do Nosso Senhor Jesus Cristo. E, então, temos aqui um lindo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E, então, aqui temos um lindo exemplo do nosso Pano Jesus Cristo. Digo sempre aos estudantes, que dirijo. Certo nos nos falando de... Estudantes, estudantes. Negro allemandos, onde têm wennemos na filosofia Associação Jesus Cristo, como é estudantes, Estudant. Estudant. Ok. Sim, que precisamos nos ajudar uns aos outros. Tak. Que nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Quando nos ajudamos uns aos outros. Que nós nos ajudamos uns aos outros. Nos tornamos mais fortes. Stajamos mais mais fortes. E as pessoas admiram-se. Como eles estão vivendo. Duas, três pessoas que não trabalham. Mas estão sempre com riso. Estão sempre bem preparados. Estão sempre bem preparados, bem vestidos. Estão sempre bem preparados. Vê-se que comem boa carne. Estão sempre comendo uma carne. Estão sempre comendo uma carne. Mas é boa carne mesmo. Mas é boa carne mesmo. Mas é boa carne, na verdade. E essa boa carne sai da casa da irmã Virgenia. E eu digo à irmã Virgenia. Muito obrigado pela visão que tens. E eu vou dizer. Sostra Virgenia. Muito obrigado pela visão que tu tens. Estás comigo nesta visão. E é sempre na tua visão. A tua família está comigo nesta visão. E a tua rotina é sempre na tua visão. E então vem, vem e mais comida na casa dela. Não é verdade irmã Virgenia. Sá que as pradas choça. Glória a Deus por isso. Fala pouco zato. Então aqui está o grande exemplo. Tu és bem que ni psiquado. Não se esqueçam que vão aparecer sempre muitas pessoas. Ao percorrer deste caminho que é Golgotha. Pamentai. Ni sepomina. A gente tem droga do Golgotha. As drogas do homo dos fegos de gente. Vendo para vir a gente. Tiense do Lúdia. Aí vez é o pastor Bernardo que vai aparecer. A gente morre. Rás vende para o pastor Bernardo. Aí vez o pastor Antero. Já sabe o pastor Antero. Aí vez um outro irmão aí. Já sabe o pastor Antero. E vamos para a frente. E gente do Pichodo. Mas queria dizer que o caminho de Golgotha. A gente tem um pouco de droga do Golgotha. Não é um caminho fácil. Ni es. Wat fa droga. Seria uma pregação falsa. Biubi. E gele hoje. Falsiva casane. O caminho de Golgotha. É um caminho difícil. Droga do Golgotha. Tu és barzo tudo em droga. Mas é um caminho de vitória. Ali es droga pela insuficiência. É um caminho de vitória. Tu és droga pela insuficiência. É aí onde Jesus alcançou a vitória. Mas se tem droga que tu parles do Cristo. Estubiva o insuficiência. Então não se esqueça que vão aparecer momentos muito difíceis. Me lembram que vão aparecer momentos muito, mas muito difíceis. Vão aparecer momentos muito, mas muito difíceis. Mas já falámos da outra vez. A luta não é tua. A luta não é tua. A luta é de Cristo. A luta é de Cristo. Deixa tudo com Cristo. Dê tudo com Cristo. Vem aqui. E louva o Senhor. O velho Pana. O velho Pana. Quando o jovem Domingos estava a se despedir de nós. Quando o velho Pana. Quando o velho Pana. Quando o velho Pana. Ele se lembrou. Ele se lembrou. E convidava a eles para virem para a minha casa. Para o culto de oração e vigia. E às vezes. Certo. Do meu dom. Para nós. E depois dessa noite de oração e vigia. E depois dessa noite de oração e vigia. Terminava aí às três. Às quatro. Às vezes. De manhã. É. 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 Eu já tinha a sopa preparada para eles. É. Eu preparava essa sopa. E depois de comerem. E podem que deiedem. Eu dizia. Agora não vão apanhar o auto carro. Vou chamar o táxi e vão de táxi. Quando ele estava lembrando disso, parecia que ele queria chorar. E Deus estava aumentando mais para minha casa. Precisamos voltar à igreja primitiva. E para a minha terceira reflexão, começa no versículo 27. Seguia a grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Mas Jesus voltando-se para elas disse, filhas de Jerusalém. Não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estérias. E os ventres que não gelaram e os peitos que não amamentaram. Foram palavras muito fortes do Senhor Jesus. Com a cruz, sendo chicoteado, mas voltou-se para as mulheres e disse, filhas de Jerusalém. E movem o turco e Jerusalém. Vocês não têm que chorar por mim. Vocês não têm que chorar por mim. Eu tenho já a vitória comigo. Eu tenho a vitória comigo. Chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Mas não tem que chorar por vós mesmas. Há muitas mães que dizem, meu Deus, que filho é esse que me deu este? Muitas mães que podem dizer, meu Deus, que filha é este que me deu este? Que filha é este que me deu este? Que filha é este que me deu este? Já fiz de tudo. Já dei o meu coração todo para ele. Por que ele se comporta assim todo o tempo? E são as palavras de Jesus que é atual para as mulheres. Mas também para os homens. Mas também para os homens. Pasou este momento. Já tivemos uma situação. Quando meu filho aos 20 anos saiu de casa. Quando meu filho tinha 20 anos e chegou de casa. Perdeu-se com uma menina. Então já tinha um problema com uma mulher. Perdeu-se com uma rapariga. Perdeu-se com uma mulher. Perdeu-se com uma mulher. Perdeu-se com uma mulher. Um ano. Cão um ano. Não falamos. Cão um ano não falamos. Cão um ano não falamos. Certa vez, na madrugada, estava orando. E em primeiro lugar, quando eu morrei. Depois eu morrei. Depois eu morrei. E depois eu fui para um dia. E meu filho aparece no sono. E eu estava chorando na sombra, chorando, orando e chorando. E acordei chorando. Deus ouviu a oração. E depois de um ano, ele voltou para casa. Mas sabem qual é a dor do pai e qual é a dor da mãe. Mas não sei se vocês sabem qual é a dor do pai e qual é a dor da mãe. Mulheres de Jerusalém. Homens de Jerusalém. Irmãos e irmãs aqui presentes. Não choramos por Cristo. Não precisamos chorar por Cristo. Choramos por nós mesmos e pelos nossos filhos. Mas choramos por nós mesmos e pelos nossos filhos. E quando Jesus diz chorar. E quando o Senhor Jesus diz chorar. Isso quer dizer que temos que dar permanente oração. Temos que vigiar. Temos que ouvir. Temos que ouvir. dizer aos montes. Cai sobre nós. E aos roteiros. Cubra-nos. Nós começaram a mexer. Temos que ouvir. E aos roteiros. Temos que se levante a nós. Porque se a madeira verde faz isso. O que se fará ao seco? Quando a gente coloca fogo é muito difícil de queimar. Mas para a árvore seca. Mas quando a árvore é seco. Então basta um pouco de fogo. Vistar um pouco de olho. E já. E já. E isso que eram as mulheres. Por isso representam as mulheres. Então para sermos madeira verde. Então para sermos madeira verde. Precisamos estar sempre aqui. Precisamos estar aqui juntos orar. E sempre, sempre, mesmos devemos modificar. Buscar ao Senhor. Escurar Pana Boga. Desde esta maneira teremos vitória. A partir deste modo temos uma vitória. Pai Boa, dê-me a ti para as suas palavras. Pai. As palavras que nos muda. As palavras que nos adagam. As palavras que nos dá. As palavras que nos levam. Pai. Dê-me a ti para as suas amostas. Isso tudo é a tua palavra, Pano. Obrigado a te agradecer, Pano. Obrigado a te, Pano, por a droga, que você é bom para a Pana. Gravamos a te, Pano. Gravamos a te, Pano. Amém.